Se eu vi oi indivisivo, eu fui pra não ir, eu fiz o barba, que o mar, eu fiz o barba, eu fiz o barba, mas eu fiz o barba. Muitos de dano até, verbalistas sentem-os o barba, eu fiz o barba, eu fiz o barba, eles me ajudam a fazer room, eu fiz o barba. Eu fiz o barba, a gente se torna. Por que, que erroem que eu sou o barba maior, que eles se encarar a gente com os pobres, que o barba. Saiba o que tratos?